O que é o maior general FFDTL e o maior general Lerianan Timur? A conferência em prensa conjunta entre FFDTL e PNTL é o quartel general FFDTL faturado de Líquinta. Lerianan Timor-Leste, o Kunan da Laira, o Kunan da Laira. Também o líder máximo instituição FFDTL, o líder Cira Bukat Turhamutuk, onde resolve o impasse político. O que acontece é o que 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 é. O que é 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 o Eu, Bart, me sigo prato, me sigo preparando o concurso. Não estou, menino. Estou por causa da situação inden adrenalia, a hora que está aqui. A situação indenibuco é uma cria, o sistema indenibuco é uma cria, instabilizar a nossa A força de defesa do Timor-Leste, tanto a Polícia Nacional e a Constituição, a força de defesa defende a soberania nacional. A força de defesa do Timor-Leste, tanto a Polícia Nacional e a Constituição, a força de defesa do Timor-Leste, tanto a Polícia Nacional e a Constituição. A força de defesa do Timor-Leste, tanto a Polícia Nacional e a Constituição, a força de defesa do Timor-Leste, tanto a Polícia Nacional e a Constituição.